Mas esse é o CJ no beat, sucesso com a mulherada O teto todo espelhado já indica sacanagem A hidroquente tá no ponto, já indica sucessagem Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda, vem deixar de chota Vem me fudendo gostosinho, dando tapa na minha bunda Eu vou olhando pra sua cara com cara de que sou sua Vai, vai, me machuca, vai, me machuca, me machuca Vai, só quer, só quer, só quer essa pena Fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda, vem deixar de chota Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda, vem deixar de chota Vem me fudendo gostosinho, dando tapa na minha bunda Eu vou olhando pra sua cara com cara de que sou sua Vai, vai, me machuca, vai, me machuca, me machuca O teto todo espelhado, já indica sacanagem A hidroquente tá no ponto, já indica sucessagem Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda, vem deixar de chota Vem me fudendo gostosinho, dando tapa na minha bunda Eu vou olhando pra sua cara com cara de que sou sua Vai, vai, me machuca, vai, me machuca, me machuca Só quer, só quer, só quer essa pena Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda, vem deixar de chota Vem me fudendo gostosinho, dando tapa na minha bunda Eu vou olhando pra sua cara com cara de que sou sua Vai, vai, vai Vem me fudendo gostosinho, dá pra sua cara com cara de que sou sua Vem me fudendo gostosinho, dá pra sua cara com cara de que sou sua